Pessoal, estamos começando uma série que vai relembrar os sistemas de numeração. O primeiro sistema de numeração que nós vamos relembrar é o sistema de numeração maia. Pessoal, esse é um sistema de numeração muito simples. Os maias, eles faziam agrupamentos de 5 em 5 e eles tinham uma ideia de adição no seu sistema de numeração. Querem ver? Ó, o 1 era muito fácil, era só fazer uma bolinha. O 2, muito fácil. Duas bolinhas. O 3, 3 bolinhas. E o 4, 4 bolinhas. Já deu para entender que cada unidade era representada por uma bolinha. Uma, duas, três, quatro. E nós adicionávamos elas juntas para ter a ideia do todo. Ó, aqui tem duas, aqui tem três, aqui tem quatro. Mas os maias nunca faziam 5 bolinhas. Eles trocavam as 5 bolinhas por uma barrinha. Olha só. Que era o 5. Estão vendo? Aí, eles continuavam adicionando unidades até formar um outro grupo de 5 para trocar por uma nova barrinha. Quer ver? O 6 é 5 mais 1, o 7 é 5 mais 2, o 8 é 5 mais 3, o 9 é 5 mais 4. E como não pode fazer 5 bolinhas, o 10 é 5 mais 5. Não é verdade? 5 mais 5 não é 10? Ó, o 12 é o 10, que é 5 mais 5 mais 2. Não é 10 mais 5 mais 2 é 12? Então, estão vendo a ideia de adição aí? 5 mais 5 mais 2 dá 12. E o 15, olha só. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, e deu o 15. Então, o sistema de numeração maia era aditivo, porque ele somava partes, várias figuras que tinham um valor. Ó, 5 mais 5 mais 5 que dá 15. 5 mais 5 mais 1 mais 1 que dá 12. 5 mais 1 que dá 6. Então, ele era aditivo. E ele também fazia agrupamentos de 5 em 5. Foi muito bom relembrar os números maias com vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijão! Até o próximo vídeo.